Dicas de lugares e comidinhas especiais pra hoje, pra amanhã, pra depois, pra segunda, pra terça, pra quarta, até a outra semana. Nid, bom dia. Bom dia. Bem-vinda. E aí? De nada. O que é que você trouxe pra hoje, sexta-feira, pra todos nós? A gente já tá chegando em São João, né? Amanhã já é junho. Pois é. Então vamos saber onde a gente vai comer uma pamonha, uma canjica, um arroz doce. Então eu trago a história da Casa da Pamonha, que tem 50 anos, ali agora no centro, na Rua Barão de Maceió, caminho da Santa Casa pro Teatro Deodoro. E ela funciona todos os dias. Todos os dias não. De segunda a sábado. Domingo descansa, né? Que ninguém é de ferro. Mas é uma tradição de 50 anos, aí você tem o bolo de milho, tem a canjica, a pamonha, o milho cozido. Ela tem um arroz doce que pra mim é a melhor lembrança de infância. É a Cícera, eu trago a foto até da Cícera, pra o povo conhecer essa mulher, a Lagoana, que ela já passou a tradição para filha, para neta e a bisneta. Tá um negócio, tá bom. Cícera é o nome dela, né? Cícera, tá a foto da Cícera aí. Essa senhora, ela é muito simpática. E a filha vai tocando o negócio? A filha, a neta e a bisneta. Ou seja, já são quatro gerações com ela, né? E ela começou muito cedo, foi empregada doméstica, ela tem o seu próprio negócio, inclusive sustentou a família toda com as comidas juninas o ano inteiro. Então a Cícera é o ano inteiro. Eu tava vendo já essa dica, já tá no seu blog, no mês de junho funciona todos os dias, mas fora junho tem uns dias assim, um horário diferente, né? Todos os horários. Agora, quando chega essa época junina, ela abre de manhã. Passou a época junina, é só a tarde. De duas a... É porque aumenta o número de encomendas, todo mundo quer, né? Ela aceita encomendas. Olha, tudo dela é bom. Porque primeiro ela usa o milho, sempre esse milhinho novo, e ela usa o leite de coco natural. Então, é toda uma tradição. Você olha pra esse, pra o que a gente tava mostrando aí agora, só pede uma xícara de café, né? Pois é, eu queria agora. Eu também, você trouxe? Não. Próximo a sexta eu trago. Um a zero pra gente, né? Pra galera que... Bom, agora eu fiz uma enquete no meu xagã pra saber quem sabia o que era queijo brazilac. Você sabe o que é? Não. Pois é, até um tempo eu também não sabia, só via falar queijo brazilac. Esse queijo brazilac, na enquete, o pessoal até apontou que na cidade Palmeira dos Índios e Mar Vermelho também produz. É um queijo muito artesanal, é muito comum estar em Alagoas e Pernambuco. Esse aí é de Viçosa e esse formato está sendo vendido lá no Roche, pelo chefe Rodrigo. Ele empana o queijo, serve com um pãozinho e dois molhinhos muito bons. Um que é mel de engenho e o outro, agora eu não me lembrei qual é o outro molho, mas é muito bom. E aí, esse queijo brazilac vem de Viçosa, ele é feito no fogo à lenha, é só o leite cozido, que é o leite sem química, um pouquinho de sal, um pouco de manteiga e até dá o ponto que fica como se fosse um requeijão de corte. Eu queria te perguntar, qual é o... qual o paladar dele, como é que ele fica, a consistência? Um requeijão de corte, parecido com ricota, só que muito mais saboroso. E aí, ele é empanado, aí vem esse pãozinho da casa, torrado, com esse mel de engenho apimentado. Onde é que a gente encontra esse queijo, você falou? Oxi, para comer. Para comprar, tem que encomendar na cidade de Viçosa, Mar Vermelho ou Palmeira dos Índios. Queijo? Brazulac. De Viçosa para o mundo. Vamos a mais uma dica agora. Pronto, agora a gente vai para uma receita da Sandy, que é do Lebrunho, ela teve no evento do Sebrae, elas... E esse... ela ensinou a fazer esse brownie fit, muito prático, então é só entrar lá no blog, não tem trabalho nenhum, muito prático. E a Sandy sempre tem essa preocupação de fazer coisas mais saudáveis, né? Está com uma demanda enorme, né? Isso. Por esse tipo de alimento. Exatamente, e é muito bom, eu provei, ela deu a aula e depois ela fez, e a gente comeu lá, nesse evento do Sebrae, entre elas, e foi muito bom. Vamos a mais uma dica então agora, o que é que você traz, hein? Gosta de buchada? Não. Ai, meu Deus, eu gosto. E sarapatel? Também não. Meu Deus, não é nordestino. Não. Espera aí, galinha. Você não gosta de escondidinho? Não, espera aí. É o que fala de mim. Escondidinho, porque às vezes vem muito escondidinho, a carne vem muito escondida, aí eu não cujo. Mas esse é o restaurante Mandacaru, aí é um prato que muito nordestino gosta e outros não. Que é exatamente a buchada com pirão. A buchada ele tem todo dia, para quem é fã de buchada. Mas para quem não é fã de buchada, tem um carneirinho guisado e uma galinha guisada. Opa, a galinha vamo. Com pirão. Isso é na Jatiuca, Mandacaru, tem 10 anos. Realmente, o pirão é de você comer rezando, entendeu? Então, gente, quem gosta de buchada, já tem uma dica boa aí, viu? E se não gosta da buchada, vai lá na galinha, que também é a dica boa. Galinha, carneirinho. Oxe, super. Tem mais? Um pirão. Opa. Um pirão é de comer sozinho. É comida da sexta, do sábado e do domingo. Acabou, Nid? Acabou. Que pena, um beijo para você. Foi rápido, né? Maio chega ao fim, é o mês das mulheres. Parabéns por sua luta. Obrigada. Por sua história. Amanhã já é junho, a gente vai falar muito de comida junina, de histórias de homens e mulheres que vivem do seu talento, que buscaram na culinária a força para sobreviver. Eu acho muito legal no seu blog é isso. Você traz não só o prato por si só, você traz o prato e a história que é por trás daquele prato ou daquele negócio ou daquela pessoa. Um beijo. E a Cícera está de parabéns, né? Que ela fez sua própria escola, né? Que legal. Quer dizer, já está a bisneta, já sabe fazer. Então, é uma tradição que nunca vai morrer. Um beijo, obrigado. E quem quiser saber mais, como é que faz? Entra lá no TNH1, que está o meu blog Nidilins. Valeu, um beijo. Um beijo para todo mundo. Até mais, Nid. Aproveita. Tnh1.com.br tem lá o blog da Nidilins.